Agora vamos sim falar desta situação dos menores envolvidos em diversas situações. Quando não é tráfico, são outros assuntos. E desta vez duas pessoas acabaram presas em Tijucas e um adolescente de 17 anos foi detido. Isso aconteceu em um desmanche de veículo que foi encontrado ontem à noite por volta das 21 horas. Isso aconteceu na rua Petronilo Ávila no bairro da Praz. Essa rua já é conhecida aí da polícia. A polícia sempre tem feito apreensões ali no local. Mas um desmanche foi feito ali, estava nesse local e a polícia acabou encontrando esse desmanche na rua Petronilo Ávila no bairro da Praça em Tijucas. Com a chegada da PM, os dois homens empreenderam fuga. Um deles foi identificado como Bruno Pereira Xavier, de 20 anos. Ele acabou sendo abordado. Mais viaturas foram chamadas para reforço e acabaram encontrando outros dois homens tentando se esconder num matagal. Um identificado como Jonathan Bonetti Silva, de 19 anos, e o adolescente de apenas 17 anos já envolvido. Todos eles estavam esses três elementos aí, três jovens, né? Estavam com as mãos sujas de graxa porque eles estavam aí fazendo esse desmanche no bairro da Praça. Alguns veículos estavam no local, alguns já com placas trocadas e a polícia conseguiu fazer esse trabalho. Os dois homens acabaram sendo presos em flagrantes, estão na delegacia. O menor já foi liberado, né? Vai responder apenas um ato infracional e infelizmente já está na rua, né? Agora é claro, a gente tem que ressaltar o trabalho da polícia que conseguiu aí encontrar esse desmanche e prender duas pessoas. Dois jovens, dois jovens, um de 20 e um de 19 anos e um adolescente de 17. Dá para dizer que o adolescente não estava envolvido? Dá para dizer que ele não sabia da situação? E agora? Pelo menos foi isso que foi alegado. O adolescente já ganhou as ruas, os dois jovens acabaram sendo presos, mas podem também ganhar as ruas muito em breve, né? Que situação, que fato!